Pessoal bem desesperado, com bastantes ferimentos. Procuramos conversar com essas vítimas, até para ver os sinais vitais delas, que estariam bem apavorados com a situação. Mas acabamos encaminhando eles até o hospital, junto com o SAMU e com o bombeiro. E agora vamos tentar liberar essa pista aí, conversando com testemunhas também que estariam vindo de Joaçaba. Eles passaram que esse veículo veio em alta velocidade, aí ultrapassando todo mundo. E ao se aproximar dessa curva aqui, acabou batendo no paredão aqui de pedra e capotando sobre a pista, parando do outro lado da via. Em que estado foram encontradas as pessoas de capotinidade? Bastante machucada o pessoal. Foi feito com os primeiros atendimentos. Aí na sequência, a chegada do bombeiro e do SAMU, e foram encaminhados até o hospital Santa Terezinha. Obrigado.